Anjo aqui, hoje a gente vai fazer um Escolhas da Vida Realmente Especial, a gente vai trazer a memória, a lembrança de grandes pais da fé, da fé católica no nosso país, no nosso Brasil. Alguns vão se lembrar dele ao ver essa foto, olha ele aí, ele nos deixou há exatos 20 anos, arcebispo de Olinda, Recife, foi o grande defensor dos direitos humanos, sabe o nome dele? Dom Helder Câmara, é dele essa frase, é graça divina começar bem, graça maior, persistir na caminhada certa, mas a graça das graças é a gente não desistir nunca. Hoje também a gente faz memória de um outro homem de Deus, celebrando a memória do seu falecimento, Dom José Maria Pires, que nos deixou no ano de 2017, olha a foto dele aparecendo, ele faleceu recentemente, arcebispo emérito da Paraíba, acabou falecendo em Belo Horizonte em 2017. Todo mundo conhecia ele como Dom Pelé, um homem que lutou pela causa dos sem terra, dos negros e falando nisso, minha gente, é nesse clima de memória que a gente lembra os nossos grandes pastores, que nos deixaram exatamente no dia 27 de agosto. Mas tem alguém que também nos deixou no dia 27 de agosto e que ocupa um lugar muito especial no coração de todos nós aqui na Rede Vida. Nós tivemos o privilégio de conviver com ele, Dom Luciano Mendes de Almeida, fundador da Rede Vida. Ao lado do nosso querido Seu João Monteiro, de Dom Antônio Maria Mútilo, a gente vai trazer um pouquinho da história desse homem de Deus, Dom Luciano Mendes de Almeida. Vai lá. Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida nasceu no Rio de Janeiro em 5 de outubro de 1930 e faleceu aos 75 anos de idade no dia 27 de agosto de 2006. Foi o primeiro bispo jesuíta do Brasil e o quarto arcebispo de Mariana, em Minas Gerais. Servo humilde, marcado por um trabalho incessante em favor daqueles que mais necessitavam, atuou na defesa dos direitos humanos e no serviço aos pobres. Durante toda a sua existência, viveu segundo o seu lema, em nome de Jesus. Foi presidente da CNBB, atuou na Pontifícia Comissão Justiça e Paz do Conselho Episcopal Latino-Americano e na Comissão Episcopal para a Superação da Miséria e da Fome. É considerado o principal profeta da comunicação na Rede Vida. Os fundadores João Monteiro de Barros Filho e Dom Antônio Maria Mútilo encontraram na figura de Dom Luciano todo o apoio, fortaleza, firmeza e a confiança para a implantação da emissora. Abre aspas, a Rede Vida é a rede de TV que nasceu para fazer o bem. Ao se completarem cinco anos de sua morte, foi dado início ao processo de beatificação de Dom Luciano. Em 2014, ele recebeu o título de Servo de Deus. Com gestos e palavras capazes de gerar conforto, consolo e acolhimento, as linhas das páginas da vida do Servo de Deus foram preenchidas com verdadeiro amor e caridade. Eu vou falar um pouquinho mais sobre cada um deles ao longo desse programa, mas eu queria que você, sabe, me acompanhasse mesmo ao longo de todo esse programa para a gente rezar junto, pedir bênçãos e graças dos céus, pedir a Nossa Senhora que vá tocando o nosso coração e também nos faça profetas, anunciadores da sua palavra, da palavra do seu Filho Jesus, que a gente saiba fazer silêncio naquele momento que o silêncio é a coisa mais importante. Tudo isso, gente, ao longo desse programa, a gente vai buscando o exemplo nesses três personagens que nos deixaram, habitam os céus, mas que vivem aqui, ó, no coração e na mente de todos aqueles que tiveram o privilégio de conhecer Dom Pelé, Dom Hélder Câmara e Dom Luciano Mendes. Já, já. Ó, eu falei agora de pouco sobre Dom Luciano Mendes, né, e já me escreveram e minha produção está dizendo, olha o recadinho, Dalsides, está aqui, ó, Lúcia Neuza Branges, de Mariana, Minas Gerais. Dalsides, Dom Luciano foi um pai espiritual e desde 2014 foi aberto o processo de beatificação dele. A gente reza aqui sempre pedindo a intercessão dele e em breve o Brasil todo vai celebrar junto mais um santo no altar da nossa amada igreja. Lúcia, a gente vai se colocar, sim, em oração. Que bonito o seu testemunho sendo enviado dessa forma rapidinha aqui pra gente. Quem também mandou seu recadinho foi a Toninha, a dona Toninha. A gente tem um carinho, assim, muito especial por ela, porque ela acompanhou Dom Luciano ao longo da vida e também acompanhou todo o trajeto de Dom Luciano junto à Rede Vida de Televisão. Vamos acompanhar as palavras de Toninha. Vai lá. Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida foi alguém que passou pelo mundo fazendo o bem. E por onde ele passou, a gente percebe que todas as obras que ele deixou tinha realmente o traço de Deus. Alguém que realmente viveu aquilo que eu costumo dizer que esse foi o grande legado de Dom Luciano foi amar intensamente Jesus Cristo. E esse amor o levou até as últimas consequências no sentido de se doar muito às crianças, aos jovens, às pessoas necessitadas, aos pobres. Esse é um momento muito especial em que rezamos pelos bispos da Igreja Católica do Brasil. Rezamos pelos missionários, pelos pastores. e meditamos na condenação de Jesus. Deus nos amou tanto que fez de Jesus um de nós. Se igual a nós ou ainda mais pobre, né? Na verdade, ele se igualou ao último dos homens e se igualou também ao mais sofredor. Quantos missionários são caluniados, condenados por defender o Evangelho de Cristo. Por isso que nós rezamos nesse momento esse mistério Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso bem entre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Meu nome é Vanessa Eu trabalhava em um salão onde a dona mexia com ocultismo Saí de lá, mas não foi de uma boa forma Desde então, meu casamento e minhas finanças se abalaram Meu marido pediu o divórcio Todos estão estranhando o jeito dele? Tenho pedido a Deus sabedoria todos os dias Tá bom, meu anjo Você, Vanessa, fala sobre ocultismo mas eu não sei se você sabe ao certo o que isso significa pode ser que tenha muita gente que agora me ouve e também não sabe O ocultismo é relacionado a magia poderes sobrenaturais supranormais Se você acredita nesse poder é bem provável que essas bobagens todas tenham sobre você alguma influência Sim, por quê? Você fica com medo de alguma coisa a gente acaba naturalmente sendo influenciado Mas eu quero te dizer uma coisa Nós cristãos somos blindados de todo tipo de mal pelo poder de Jesus Então, se estivermos em constante oração não tem mal que possa atingir a gente A sua questão não é espiritual, meu anjo Mas a grande questão que precisa ser enfrentada na sua vida, na vida de sua família é o seu relacionamento com o seu marido Esse é o desafio para todos os casais buscar motivos para continuar lado a lado todos os dias E eu quero que você nunca mais tenha no coração qualquer preocupação em relação a magia mal-olhado Sabe aquelas coisas que o vizinho está dizendo As coisas que Ah, estão influenciando minha vida da Alcides Eu queria que nesse momento você sentisse uma grande paz Estou aqui Deus é muito mais Fica tranquilo Outra vez em busca desse vivo E Ele é o Todo-Poderoso Todo-Poderoso Pensa nisso Do conforto desse olhar amigo Luz do meu caminho A direção Estou aqui Por tantas angústias e conflitos E pode ser que você esteja vivendo isso, né? Angústia, conflito Daqui a um minuto eu vou dar continuidade à nossa novena Maria passa na frente Pedindo pela nossa igreja Pelos nossos pastores Pedindo por todos aqueles que nesse momento Assumem um compromisso Eu quero ser nesse mundo Um sinal do amor de Deus Eu me comprometo com isso Você vai dizer isso Diante da imagem de Nossa Senhora Você vai dizer isso pro coração da mãe Já, já Ó gente, é o seguinte, ó Eu vou fazer um rápido intervalo Um minutinho Só pra eu dar uma olhadinha aqui Quem são as pessoas que estão me pedindo oração E aí faz um bilhetinho aí também Escreve um bilhetinho E eu vou colocar tudo diante dessa imagem de Nossa Senhora Vai lá Eu só peço a Deus Que a dor não me seja indiferente E aí Você vai dizer enfim